Hoje, eu e Clara vamos trazer para você uma tradição desse país maravilhoso chamado Suíça. Estamos entrando no verão, né? Primavera, verão, e Zurique vai se despedir do inverno. Ou melhor, a Suíça está se despedindo do inverno. Essa tradição, todos os anos, seis horas da tarde, na terceira segunda-feira do mês de abril, os uriquenses queimam um gigante boneco de neve que é instalado na praça Ex-Leuten. Os habitantes da maior cidade da Suíça acreditam que o tempo necessário para sua queima indica como será o verão do ano. Claro que nada melhor que esse folclore suíço para apresentar esse vídeo para você, ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Zulique está em festa e eu vou trazer você para essa festa comigo e com a Clara, hein, filha? Então, hoje é o dia de queimar o boneco de neve para vermos como vai ser o nosso verão. Detalhes dessa festa eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos iniciar essa festa. Vem o desfile e vem a hora de queimar o boneco. Agora estamos na roda gigante e eu vou estar mostrando para você Zulique de cima, ok? Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Para você que é nova ou novo aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça. E agora você vai estar olhando Zulique de cima. Vamos lá? Se inscreva no canal, inscreva no canal, inscreva no canal, inscreva no canal e ativado por aí. Amém. Amém. Depois de dois anos, devido à situação que vivemos, estamos de volta com essa tradição de anos, muitos anos. Então, além de ter parque para as crianças, tem jogos, a gastronomia, várias barracas de vários países para você degustar. Gente, é muita gente. Eu filmando de cima da Roda Gigante foi assim que chegamos, era muito cedo. Mas vocês não imaginam a quantidade de pessoas que se reúnem para esse evento tradicional aqui na Suíça. A tradição aqui, gente, as pessoas que vão sentar aqui, provavelmente elas alugam o local. E elas, as pessoas que elas conhecem durante o desfile, elas dão flores. É uma tradição, porque elas já desfilaram e agora elas presenteiam as pessoas com a chegada da primavera. Agora chega a hora do desfile, ou marcha, né? Mais de 3.500 membros das corporações da cidade faz uma marcha trajando seus uniformes tradicionais. E montados a cavalo, eles cercam o boneco em fogo até sua cabeça explodir. Então, essa é uma tradição aqui na Suíça, né? E nada melhor do que Zúri, que é a maior cidade da Suíça, apresentar esse evento maravilhoso para você. Então, aqui você vai acompanhar, né? Foi o que eu disse, eles levam as rosas para entregar, né? As pessoas que estão desfilando, né? Que eles conhecem. Olha só, é um momento assim bem legal, bem interessante, bem diferente. Então, eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de compartilhar, né? Essa cultura é uma coisa diferente. Eu acredito que para você também seja, como foi para mim, né? Então, antes eu não tinha canal, não tinha como compartilhar com vocês. Mas hoje eu posso estar aqui dividindo com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A tradição é tão grande para eles que não existem dificuldades. Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música